Música E eu estou aqui com o Juliano da V8 Brasil, um grande parceiro aqui da Ferramentas Kennedy. E aí Juliano, tudo bem? Tudo ótimo, Giovanna. E você, como é que vai? Tudo bem. Qual que é a importância da inauguração da Kennedy, uma loja desse tamanho, dessa proporção para a V8 Brasil? Então, é de extrema importância, principalmente porque a Kennedy já é referência em Curitiba. É uma referência não só na loja física, mas também em todo o e-commerce. Então é uma loja que se destaca muito por oferecer produtos de qualidade e não é diferente com os produtos da V8. São produtos de extrema qualidade, uma relação custo-benefício muito importante. Para a região vai ser fundamental porque os clientes não precisam se deslocar a outras cidades e terem em mãos os produtos da V8 à medida que eles quiserem, quando precisarem, para executar o seu trabalho da melhor forma possível. Bacana. E para nós também é muito importante contar com a V8 Brasil nesse momento tão importante para a Ferramentas Kennedy. Muito obrigada. Eu estou aqui com o Rodinei. Tudo bem, Rodinei? Tudo bem. E é uma parceria nova, né, Rodinei? Veio para ficar? Sim, viemos para ficar. Era um namoro, né? Hoje já é um casamento, né? Uma satisfação, um orgulho para a gente. Era um canal que a gente buscava mesmo, né? Ainda mais que a Tramontina, a linha Pro, hoje está muito forte, assim, no segmento industrial e buscando aí uma força maior ainda no automotivo. E a gente vê a Kennedy como um grande parceiro sendo esse nosso canal. Ah, muito bacana. E a gente agradece a parceria aqui na inauguração da nossa nova loja em Paranaguá. Em nome da Ferramentas Kennedy, muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos aqui agora com a Letícia da VAP. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, Giovana. E estamos aqui mais uma inauguração da Ferramentas Kennedy. A VAP como parceira, uma grande parceira da Ferramentas Kennedy. Qual que é a importância para a VAP da inauguração da loja da Ferramentas Kennedy aqui em Paranaguá? Aqui em Paranaguá é uma zona muito importante de indústrias, comércio e até mesmo de residências. Então, para a gente é muito importante estar firmando essa parceria e demonstrando nossos produtos. Tanto da parte comercial, industrial, como para residencial também, para o grande público em geral. A Maquita vem atuando bastante com o mercado de indústrias. E aqui em Paranaguá é uma região muito bacana, porque o que tem de indústrias aqui, tanto de fertilizantes, quanto outros segmentos. Então, é muito importante a revenda estar aqui, próxima desses clientes, grandes clientes. Para a gente estar desenvolvendo produtos diretamente lá no campo, dentro da empresa. Eu acho muito interessante também. E para nós também é muito importante ter a Maquita como um grande parceiro. Eu agradeço o nome da Ferramentas Kennedy e muito obrigada. Obrigado e agradeço também. De suma importância o que a gente está passando hoje aqui com a Kennedy. A abertura dessa loja aqui foi uma coisa fantástica, junto com a parceria da Lógica com a Kennedy, trazendo solução industrial. Essa região era carente mesmo de uma loja nesse pote, que a Kennedy tem condições de trazer. Então, está facilitando a vida da população da região. Porque eles se deslocavam antes daqui, para ir até Curitiba fazer as suas compras. Com a Kennedy aqui, trouxe uma solução enorme para a região. A gente fica muito feliz com a vinda da Kennedy aqui para Paranaguá. É um mercado que tem tudo a ver com a Toyama. Nós temos uma linha náutica composta por motores, onde a Toyama se fez, se cresceu esse mercado com as rabetas. Rabetas para uso em Bahias, principalmente, para pesca de camarão. Nós evoluímos com os motores à água, muito utilizado nas embarcações de pesca. Então, é um mercado que casa hoje com uma revenda de grande porte, onde o consumidor, o cliente da Kennedy vai ter preços competitivos. Uma venda especializada, vendedores que vão indicar o produto correto para o nosso consumidor. Então, realmente, é um efeito histórico de um grande ferragista vir para cá. E vamos crescer juntos no litoral aqui do Paraná. É isso aí. E a gente agradece a parceria mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço. 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 Eu que agradeço.